A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou o Melvin Posso cantar com vocês? Não! Tchau! Sim, sim! Ah, sim! E apesar de minha mãe ainda dar o peito para mim até a semana passada A gravadora acha que minhas músicas atingem o público Mas eu perdi minha mãe Oh, pobrezinho! Deixa eu trocar a sua fralda Eu tenho talco Posso ajudar? Seu estúpido, pervertido, doente Cresça, tenha uma vida! Não se meta! Um super-herói politicamente correto Que pune aqueles que não são nada Obrigado, 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 obrigado Sim, eu sou mal Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, estou indo agora Quando você descobriu pela primeira vez que era um grande astro? Bem, para dizer a verdade Quando subi no palco e vomitei E meus fãs ainda me aplaudiam Eu soube que me amariam para sempre E eu... A TV em casa Lembra Melvin que ele não é nada É isso aí Melvin, eu sei o que vou fazer Querida mamãe A mãe de Melvin recebe a notícia que mudará sua vida Querida mamãe Isto é o fim Melvin A mãe transformou-se em alguém Oh, baby My sweet baby Oh, baby Agora nos diga, senhora Melvin Quando a senhora acha que vai estourar? Bem, logo depois do show na TV E dos meus dois filmes Adeus, mundo cruel Sou apenas uma barata infeliz e desamparada Oh, profundo E o opressor salta para seu fim Eu podia ao menos cantar uma canção de adeus para ele Adeus Novamente Oh, que bonito Tem um homem lá fora, querido Estou vendo Ei, você, vem aqui Oh, isso não está bom Traz ele para dentro, querido O que devo fazer com ele? Acerte o nariz dele, querido Você ainda está aí, graças a Deus Você salvou a minha vida Sua música é tão bonita Desce e não pensa em mim, cara Vou dedicar a minha vida Vou dedicar a minha vida a sua música Deixe o mundo todo ouvi-la Por favor, isso me deixa tão feliz Toque um pouco O que você quiser Só não me machuque Oh, que linda Estou apaixonada pela pessoa que toca essa música Procurei a vida toda por essa pessoa Eu, 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 eu Sou eu, sou eu Eu, 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 eu Melvin Vou trocar a roupa por outra mais confortável E voltar para ouvir mais um pouco dessa música Até já Certo Eu estarei aqui Não, por favor Toque pra mim Tá legal, tá legal Mas como? Você poderia ficar na minha boca Nossa, cara Esse bicho é pirado Não pare de tocar Custe o que custar Não pare de tocar Não pare de tocar Por favor, não pare de tocar Agora não, continue Não pare Continue soprado Sinto-me tão ousada Vou embora Por favor, não vá Não vá Muito engraçado, cara Muito engraçado Engraçado? Você acha engraçado? Engraçado? O que foi que eu fiz? Sou um assassino Você fez, você fez, você fez, você fez Você matou Esmagou Mastigou até morrer Te condenamos Te condenamos A morrer de cóstigas A morrer de cóstigas Melvin se defronta Com seu passado sentimental Oi, chefe Malcom, você voltou Ouça, podemos ficar amigos Você quer ser meu amigo? Só não quero mais você mentindo sobre mim Eu toco a música Feito Meu garoto Meu garoto Traga o meu garoto Pra mim Pervertidos Pervertidos por toda a parte Então, crianças Não mintam E poderão ter os amigos que quiserem Mesmo que eles sejam uma barata Ha, 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 ha Ha, 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 ha Enquanto a cidade dorme e sonha Um vento caprichoso sussurra por entre os edifícios tormentosos Revelando coisas estranhas a acontecer Cuidado, meus queridos Há um vento maligno por aqui A mãe busca nas ruas a verdade sob forma de seu filho Não, venha Pinóquio, viga O procurado Preso por uma barata de enorme talento Mas não muito grande Lembre-se, eu toco músicas quentes em sua boca As garotas ficam doidinhas pensando que é você E eu pego o número dos telefones Peguei É, pegou mesmo Tocando jazz em inferninhos tão ralés Que nem cobram couvert artístico Enquanto isso, mulheres de reputação duvidosa Procuram em desespero um meio de entrar A mãe se desespera procurando ajuda Meus parabéns Você está na agência de detetives Tijolo Pedra Dura A minha esquerda está meu querido, tímido, mais eficiente Office Boy, Banky Oi E a minha direita, minha sexy, mais bela, sexta-feira Diz quando? Diga seu problema Meu filho foi capturado por uma barata Isso é horrível Que beleza, hein? Você espantou nossa cliente novamente Ah, tijolo, você devia parar com essa gritaria Meu filho Perde meu filho Pare com essa música Isso é um caso sério Vou pensar nisso Não tenho nenhum arrependimento pelo bem Mas fazer o mal também é muito divertido Oh, malvado Não, boneco A vida sem o bem Não é mar de rosas Corta essa, garota Ele me chamou de garota Ai, um termo afeito Curso do coração Vamos botar pra quebrar, boneco E num mar de rosas Ele levou sua garota para o inferninho Siga-me E por que não? Agora ela cheia de uma nova vida glamourosa Vê o que estava perdendo A música é quente Eu reconheço totalmente Mãe Oi Vou dançar, filhão Perversão Uma barata de cores desprezíveis Toca notas pervertidas Que chamam de jazz Doce Adelina Minha doce Adelina Isto é que é diversão A noite segue e a fumaça se espessa É um roubo que eu quero É um romance o que eu quero Obrigado, obrigado, entre Obrigado, obrigado, obrigado Entre Sucesso Meu herói Sai daí, cara Pervertidos Minha grana Bastante, olha quanto Eu vou trabalhar É melhor ir andando Tô embora, foi Tchau e boa sorte, meu filho Quanto a mim, sou uma garota agora Tchau, mãe Sim, este é o lugar Diz quando Banque Esperem aqui Isso pode ser perigoso Oh, é de pedra de ura Que lindo Com licença Vai fundo, Tarzan Para com isso Esfrio O implemento da perversão O sedutor dos inocentes Não toca mais, não Meu cliente Você está preso Vamos andando E agora, meus amigos Deve ser destruído Deixe para as formas mais viz da natureza Afastar um filho de sua amorosa mãe Apanhando de uma barata, chefe Para a carroça móvel É, minha coneta Peguei Garoto, viu só o que aconteceu com a Jane? Gente, o romance e a dança se foram Atrás de volta, boneco, traga Sua garota que vai Eu desisto de ser artista Eu volto a ser barata Ei, rapazes, precisam de uma cantora Não, estamos sem as ferramentas de trabalho Eu canto muito bem Minha corneta Dorme, meu bebê Que a noite já venha Pare de cantar essa música Não é a música É a minha Vá! Ah, foram embora Não vão Por favor O dinheiro também foi Ah, que importa Parem com essa música Aí está Elf Eu não sei o que thành